Aquilo que se falou aqui de dar oportunidade para pessoas que moram nos gincons desse país para fazer medicina justificando que elas possam ir para o exterior fazer curso de má qualidade vou dar o meu exemplo aqui, deputada Soraya Manato eu nasci na beira do Rio Amazonas, no Médio Solimões fiz faculdade pública, fiz vestibular, fiz residência médica no Rio de Janeiro e voltei para servir o povo de Roraima senador Braga, que foi meu colega de colégio, sabe da minha luta então com essa autoridade, respeitando as divergências nós precisamos salvaguardar a saúde do povo brasileiro temos que acabar com essa questão de ter de vencer aqui, presidente dizer que nós temos que dar médicos mal formados para cuidar dos gincons do nosso país o senhor que também é oriundo lá do hemisfério norte do Amapá sabe da importância de nós qualificarmos da melhor maneira médicos para trabalharem com as pessoas mais pobres do nosso país dessa forma, nós encaminhamos sim, respeitando as divergências da maioria e assim E aí